Brasil Flash TV Internacional, diretamente do projeto Samba Suíça, aqui em Zurique, terceiro ano, é Gaitano, Luiz Cito e Murilo promovendo o melhor do samba e do samba afro e de tudo isso que o Brasil tem de bom para nós aqui na Suíça e na Europa. Gaitano, boa tarde, como é que tá? Fecha e depois você vai contar o que vem por aí. A festa tá maravilhosa e tudo perfeito, feijoada à vontade pra todo mundo. Tem pra todo mundo? Porque tem muita gente, hein? Tem muita gente, mas é porque tem mais feijão do que o arroz, porque o arroz é fresquinho, então faz o arroz na hora, então toda hora acaba, mas é porque a panela tá se renovando, exatamente. E assim, falar desse... Ah, falar sobre o Samba do Seu Zé, que é dia 3... Será que vai? É, se pegar mesmo, vai ser um de inverno, um de verão, um de inverno, um de verão. Samba do Seu Zé, dia 3 de setembro, aqui em Zurique, em Hoeriet. No Gaitseite Hoeriet, dia 3 de setembro. Na verdade, não é só um samba, isso é um evento cultural da música brasileira. E o samba, como é que eu mais gosto mais, é o que vai sobressair. É de uma à meia-noite, mas aí vai ter várias atrações de crianças de judô, crianças da capoeira, brincadeira de criança da gente do Brasil. Samba de roda. Samba de roda. Vai ter quermesse, como que é quermesse? Quem vende bijuteria, quem vende docinho, roupa, os brasileiros, tudo. Até que quem quiser, ainda tem vaga para alguns estandes. Se quiser, pode entrar em contato comigo, que o Samba do Seu Zé tá vindo aí. Perfeito. O Samba do Seu Zé pra vocês. E hoje o que tá rolando é o projeto Samba Suíça com vocês, World Ride, Caetano, Ogum ou São Jorge? Vamos fazer o sincretismo, né? Vamos. Ogum e São Jorge. Ogunhe. Valeu. Ogunhe.